Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Parabéns, amiga! Valeu, Ju! Eu tenho uma surpresa pra você. Eu tinha planejado outra coisa pro teu aniversário. Mãe! Ai, que fofinho! Mila, você tá... Você consegue o FISP? Você trocou de consciência com a Mila da... Mãe, o que que tá acontecendo? Existem infinitos universos. E eu sei dessas coisas porque eu tô em todos eles. Foge dos operadores! Seja bem-vindo, Operador Zero. Corre! Vai, corre! Eu não quero só salvar minha mãe. Quero descobrir o que tá acontecendo aqui também. Tchau! Tchau!